E seguem foragidos os três suspeitos de matarem apauladas um homem de 31 anos no fim de semana em Regente Feijó. Segundo a Polícia Civil, o trio e a vítima participavam de um churrasco depois de um dia de trabalho numa obra, quando houve uma briga. A vítima tentou fugir do local, mas dois irmãos de 32 e 35 anos e também a mulher de um deles, de 28 anos, foram atrás dele. Perto da rodovia da cidade, o trio agrediu o homem com pauladas, socos e chutes. O serviço de ambulância foi acionado, mas o homem não resistiu aos ferimentos e morreu. O enterro foi hoje em Regente Feijó.